O motorista do ônibus que foi atingido por um trem na última sexta-feira foi ouvido pela polícia. Prestem bem atenção nisso aqui. Ele culpou o estado do ônibus. E o congestionamento também. Pelo acidente que matou a passageira e deixou cinco pessoas feridas. Eu falando aqui e vendo essas imagens agoniantes. Faz o seguinte, Josiane Ricardo teve acesso aí ao depoimento e chega com mais detalhes dessa investigação. Josi, boa tarde pra você querida, me conta tudo. Boa tarde pra você também Fred e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha Fred, esse motorista do ônibus da aviação Marechal que saiu lá do setor Pessu e tinha a Asa Norte como destino, ele também é uma das pessoas que está internada ali no hospital de base. Esse motorista foi levado para o hospital, Fred, em estado de choque. De acordo com a polícia, ele segue internado em uma ala psiquiátrica, mas com a autorização dos médicos, esse motorista já foi ouvido ali em um depoimento inicial colhido pelos policiais da terceira delegacia do Cruzeiro que investigam esse caso e esse motorista, Fred, disse exatamente isso. Que ele não conseguiu desviar ali do trem de carga justamente porque o ônibus era velho. Segundo o motorista, esse ônibus tinha mais de 10 anos ali de uso e que ele não conseguiu arrancar pra sair daquela situação. Justamente porque de acordo com o depoimento dele, Fred, estava engarrafado ali. E a gente lembra que era por volta das 5 horas da tarde, o momento daquele acidente. Então, de acordo com o motorista, existem dois fatores que não permitiram que ele saísse daquela situação. Um é o estado de conservação do ônibus e dois, o engarrafamento que se formou ali no local. Ainda segundo esse motorista, existia sim uma placa de aviso da passagem do trem, mas que não tinha condição alguma, de acordo com ele, de sair de toda aquela situação que acabou ocasionando esse acidente que infelizmente matou uma pessoa e deixou outras feridas. Fred? Cara, pois é. Não é possível que o cara ia querer meter o ônibus naquela linha do trem ali porque tô com vontade. Tô com vontade, vou meter o ônibus na linha do trem que eu quero morrer. Não tem jeito. Ele fala pra gente que foi um problema mecânico, que ele tentou acelerar, que é isso que tá no depoimento dele na polícia. Que ele tentou acelerar e não conseguiu sair do lugar. Não conseguiu atingir a velocidade que passasse e o ônibus não pegasse ele. Aí eu pergunto mais uma vez, nós temos ônibus que presta em Brasília? Nós temos aí um transporte público que presta em Brasília? Cadê o senhor secretário de mobilidade? Tá na hora de chamar essas empresas na chincha? Para de dar mole pra essas empresas porcarias que não cumprem os contratos. Balanço Geral é um programa do povo. E o povo já mostrou pra gente aqui ônibus sem assoalho. O povo já mostrou pra gente aqui porta que não fecha. Olha aqui. Pneu careca quantas vezes. Quantas vezes. José, fica aqui comigo. Eu tenho um depoimento, inclusive, do motorista aqui. É a primeira vez que eu vejo esse depoimento. E nós vamos ler juntos. Motorista disse em suma que estava em um engarrafamento quando o trânsito parou de repente em cima da linha. E ele foi surpreendido pelo trem que vinha. Questionado sobre a frequência que realizava o trajeto. Disse que a cada 15 dias. Questionado se não previu que poderia vir um trem na linha de trem. E que inclusive aí existe uma sinalização. Ele disse, ó, tem a sinalização. Diz que essa placa sempre fica lá. A vida toda. E que foi de repente que o engarrafamento parou na linha e o ônibus não teve como sair do local. Alegou. Presta atenção. Presta atenção, senhor secretário de mobilidade. Me lembre o nome dele aqui. É Flávio não sei o quê. Flávio Murilo. Senhor Flávio Murilo. Olha essa parte aqui do depoimento. Que o motorista deu. Não foi pra mim não, filho. Isso tá na polícia. Alegou que o veículo era velho. Esse ônibus tem mais de 10 anos. E não teve força para arrancar o ônibus da linha. Questionado se não mediu as consequências de parar na linha do trem. Se não viu espaço suficiente para passar o ônibus todo. Insistiu que ficou preso. Entre dois carros. E não pôde sair do local. Mas isso aqui é o que os telespectadores mandam sempre. Inclusive eu pedi, daqui a pouquinho vou colocar aqui, mensagem de telespectador. O que eles acham do transporte público de Brasília. Olha como é que tá aqui. Alegou que o veículo era velho. Esse ônibus tem mais de 10 anos. Não teve força para arrancar o ônibus da linha. E por conta dessas frotas, porcarias que a gente tem. Nós fazemos os nossos usuários. Correrem risco. De morrer diariamente. Diariamente. A mulher foi arremessada desse ônibus. Jogada na linha do trem. O trem passou por cima. E eu vou fazer o seguinte. Porque eu vou dar os lados tudo. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Josi. Para a Josi me dizer. O que a Marechal disse. Porque eu tô cansado dessa Marechal também. Tô cansado. É o ônibus quebrando para tudo quanto é lado. O povo de manhã aí num tumulto maior do mundo. Num tumulto maior do mundo. Já eu chamo a Josi para falar da Marechal. Mas agora. Vocês vão ver numa reportagem. Nós conversamos. Com a testemunha do acidente. Vambora ver. Coloca na tela. Motoristas que esperavam a travessia do trem registraram o momento exato do acidente. Júlia de Albuquerque Violato, de 37 anos, uma das passageiras do ônibus morreu na hora. Segundo testemunhas, como impacto, ela foi arremessada pela janela do ônibus e atingida pelo trem. Outras cinco pessoas ficaram feridas. A Bianca estava parada no carro com os pais e presenciou o acidente. Nós estávamos parados no sinal quando ouvimos a sirene de alerta. Nós ficamos desesperados olhando para trás e vimos um ônibus na linha do trem. E cada vez mais, essa sirene de alerta já estava tocando desde antes. E aí cada vez mais, o som ficava mais forte, mais próximo. Então, infelizmente, ocorreu a batida. E logo em seguida, o sinal abriu. Nós corremos, estacionamos o carro, descemos, eu peguei no celular, corremos até o ônibus. Cheguei no ônibus, vi algumas pessoas feridas, vi uma mulher totalmente sem reação. Ela estava totalmente paralisada. Eu cheguei a gritar, ela falei, moça, ela estava totalmente paralisada. A perícia foi concluída já no início da noite. Com autorização médica, a polícia conversou com o motorista do ônibus, que está internado no hospital de base. Ele explicou que foi surpreendido pelo trem enquanto estava no congestionamento. Nós estamos no local do acidente. Por aqui, destroços do ônibus que foi atingido pelo trem na tarde da última sexta-feira. O ônibus da empresa Marechal fazia a linha 0.942. Saiu do PSU, estava indo sentido a W3 Norte. Já o trem da ferrovia Centro-Atlântica possui 102 vagões. Estava carregado com bauxita, principal minério de alumínio. O acidente aconteceu na altura do setor de indústria e abastecimento, que fica a cerca de 10 quilômetros da área central de Brasília. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 4 horas da tarde. Três pessoas foram transferidas para o hospital de base, duas delas em estado grave. Uma mulher de 58 anos que foi levada de helicóptero com um corte profundo na cabeça e um homem que teve traumatismo crâniano. Outra vítima em estado leve foi encaminhada para o hospital regional de Ceilândia. Já o condutor do trem, de 48 anos, não se feriu. De acordo com o último boletim médico, divulgado pela Secretaria de Saúde, uma das vítimas encaminhadas ao hospital de base está na UTI. Outra está estável, consciente e orientada. E a terceira está sendo acompanhada pela equipe de psiquiatria do hospital. A nossa equipe conversou com uma especialista em transportes, que analisou as imagens. O que nós analisamos na cena do acidente do trem com o ônibus nos mostra muito claramente que ali houve uma distração. Não é comum, tão recorrente, acidentes entre a linha do trem e os automóveis ou ônibus, porque existe a semaforização. Nas redes sociais, o governador Ibanez Rocha lamentou o ocorrido. Por meio de nota, o GDF informou que o trecho em que ocorreu o acidente há sinalização e que a Agência Nacional de Transportes Terrestres tem feito inspeções em todas as passagens na linha férrea do Distrito Federal. Além disso, o governo vai ajudar com os custos do enterro da vítima. A empresa Marechal informou que aguarda o resultado da perícia para esclarecer os detalhes do caso e que está prestando apoio às vítimas e familiares. Já a Ferrovia Centro-Atlântica disse que está trabalhando para apurar as causas da ocorrência e que todos os procedimentos de segurança, como a redução da velocidade e alertas sonoros, foram adotados. Disse ainda que em julho deste ano, as placas e a pintura do local da ocorrência foram revitalizadas. Disse ainda que em julho deste ano,